Agora você não poderá escapar, meus poderosos feitiços, desapareça, vamos lá. Agora não poderá escapar de mim, estou falando do, quem está aí, é você Satanás, fora daqui, vamos conferir se não falta nada, rapidamente, vamos ver, pelos de sapo, já coloquei, olhos de apudre, também, pregos de caixão, terra do cemitério, já, agora, agora vem a pimenta, isso vai a gosto, Prata, já está tudo completo, agora, agora sim, agora sim, um bom banhozinho, bonitinho, Você Satanás, espera um pouquinho, que eu já vou servir o jantar, um menino bem gordo, já está aí, o que vocês querem aqui? Me digam, o que estão fazendo aqui, é que essas crianças estão besbilhotando em minha casa, ah, bom, eu estava pensando que eles tinham adivinhado que eu ia lhes trazer esse presentinho.